Primeiro, agradecer ao senador que me antecedeu na palavra, senador Zambiase, favorecendo e valorizando a presença da mulher no Parlamento Brasileiro. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu trago aqui uma avaliação que fiz ontem em Santa Catarina, no município do Alto Vale de Itajaí, o município de Rio do Sul, que ontem ficou considerada a capital dos legisladores catarinenses. Exatamente os legisladores das câmaras de vereadores municipais. Encontravam-se lá naquele ambiente mais de 400 vereadores do meu estado, ou seja, 293 municípios representados pelos vereadores. E pude observar com muita alegria um número de mulheres muito expressivos e de jovens vereadores no estado de Santa Catarina. Então, eu gostaria, senhor presidente, com a permissão, de cumprimentar a vereadora presidente do Legislativo de Itaió, a Yara Marisa Bonin, e ela é a presidente também da Associação dos Vereadores de Santa Catarina, temporariamente, por 120 dias. Ela vai fazer esse trabalho frente à grande organização que eu considero também, senhor presidente, do Parlamento, não só o Parlamento Nacional, o Congresso Nacional, mas as nossas Assembleias Legislativas e também, principalmente, as câmaras de vereadores. E com muita alegria, eu observei que estava presente naquele grande debate, naquele grande plenário ontem, um representante técnico da Intelégia aqui do Senado Federal, que está fazendo uma grande assessoria às câmaras de vereadores do estado de Santa Catarina, levando um trabalho importantíssimo junto a todas as câmaras do meu estado. Nós acreditamos, presidente, que quando a base é forte, o poder é forte. E o poder de Santa Catarina, ele vem da base, realmente, da Câmara de Vereadores. E eu quero deixar um registro, então, à Associação de Vereadores do meu estado, parabenizá-los pela conquista que estão trazendo, pela evolução que estão trazendo e, principalmente, pelo valor do Parlamento Municipal, que muitas vezes, presidente, não é dado ao vereador, aquele que representa a porta da nossa comunidade, o valor, realmente, do Legislativo. Esses que trazem para a grande discussão nacional, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui no Congresso Nacional, nas bases dos nossos vereadores, na base das nossas comunidades, é que lá, realmente, se discutem as grandes...